Santo Antônio da Patrulha é conhecida como a terra do sonho, da cachaça e da rapadura em função da expressiva produção de cana de açúcar que dá origem a outros produtos. Uma das preocupações é sobre o que fazer com o bagaço que sobra ao extrair o caldo da planta para beneficiamento. Preocupação que motivou mulheres do município a produzir peças artesanais e sustentáveis. Vamos conhecer a Maria Margarida e como ela aproveita o bagaço da cana de açúcar para fazer coisas lindas. Confira. Santo Antônio da Patrulha é conhecido no Rio Grande do Sul como o maior produtor de cana de açúcar. São 1.200 hectares destinados à alimentação animal e a maioria para a famosa produção de melado, açúcar mascavo e rapaduras que são até exportadas. Na atividade hoje nós temos 16 agricultores cadastrados no programa estadual da agricultura familiar e além disso estamos em torno de uns 60, 70 produtores que produzem assim para o autoconsumo nas suas propriedades aí também né. Mas é para a venda na alimentação animal né. E vocês tem algum programa aqui no município voltado ao incentivo aos produtores? Sim, desde 2006 a gente criou o Puro Engenho né, onde é uma parceria da Prefeitura Municipal, nós da Imater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que a gente desenvolve junto às famílias né, essa forma de legalização. Aí temos também a participação da FURG né, que é a Universidade do Rio Grande do Sul que tem instalado o curso de Agroindústria de Transformações. E também temos a Vigilância Sanitária também de Osório que auxilia nesse programa também. Então a gente vem, faz toda a planta, tem o apoio do central, da nossa estrutura, do regional, que nos apoia na elaboração das plantas, das propriedades. E depois eu faço o acompanhamento técnico colocando esse projeto em prática. O bagaço que sobra na elaboração dessas delícias doces é um desafio para produtores e o poder público para dar um destino adequado e preservar o meio ambiente. Marcelo, qual a importância e qual é o apoio que a Prefeitura dá para toda a cadeia que dá cana-de-açúcar aqui no município? Eu acho que o secretário já falou muito bem o incentivo né, juntamente com o maquinário né, fazendo estradas, apoiando também com adubos, todas essas coisas juntamente com a Ematera. A Ematera que é sempre muito parceira do município de Santo Antônio da Patrulha. Então é uma forma de incentivá-los né, a produção da cana-de-açúcar. E falando nesses produtos que a gente está vendo aqui né, que são oriundos né, da cana-de-açúcar, o bagaço da cana, essa matéria-prima tão grande que a gente tem aqui no município de Santo Antônio da Patrulha. E hoje a gente pode mostrar aqui através da dona Margarida né, esse trabalho bacana. A dona Margarida, como é carinhosamente chamada no município, tem o nome de flor e está transformando o bagaço da cana-de-açúcar em obra de arte, dando forma, cor e alegria ao material que antes era descartado. Dona Margarida, e quando a senhora ouviu o pessoal de matéria, a Rosana, falando para a senhora desse aproveitamento do bagaço de cana, o que a senhora pensou? Ah, e eu fui lá por marcar presença no clube né, que a presidente ali convidou para ir, aí fui lá, estava meia por fora assim, mas daí a Rosana foi mexendo lá com as massas, com as coisas, com as fibras, e aí eu fui me dando um interesse sabe, aí moemos lá a fibra, daí ninguém quis levar para casa para secar. Eu trouxe, trouxe a peça que montamos lá e trouxe para secar em casa, e dali daquele dia por diante fui montando umas peças e fui gostando sabe, e hoje adoro fazer isso aí, apesar de ser muito trabalhoso né, porque até secar o bagaço, mas faço com muito orgulho. A ideia do aproveitamento do bagaço veio da parceria da Emater e da Rosana. E Rosana, de onde tu teve essa ideia? Bom, eu fiz o curso técnico em agroindústria né, pela UFPEL, fornecida aqui pelo Polo, e onde eu comecei a me familiarizar com a matéria-prima né. Então, por a gente ter em abundância aqui no nosso município, eu pensei por que não desenvolver um projeto né, sustentável, onde a gente pudesse aproveitar o bagaço da cana até o final né. Então, a gente, eu comecei a dar uma oficina aqui, ensinando as pessoas da comunidade né, a trabalhar com a fibra e desenvolver esses artesanatos. Onde teve bastante aceitação pelas pessoas daqui, e também a abundância do material que favoreceu tudo isso né. Então, ele é um produto totalmente biodegradável, sustentável, e onde o momento que tu colocar ele na natureza, ele vai se decompor com facilidade. Ele não vai nenhum produto químico, a não ser a maizena e água e vinagre, né, então ele é sustentável e biodegradável. Marcia, como é que começou esse trabalho? Bom, o ano passado eu fui procurada pela Rosane, para que a gente pudesse trazer essa ideia do aproveitamento da fibra da cana de açúcar. Porque aqui nesta comunidade, nós temos a fábrica Puxa da Boa, e ela foi também uma das grandes incentivadoras. Por quê? Porque a gente aproveita a cesta, hoje nós estamos aqui com uma cestinha de Páscoa, mas tu pode botar rapadura, como a gente tem aqui uma com rapadura, né. E a nossa ideia é vender para as fábricas de rapadura. O nosso público é as fábricas de rapadura. E também a gente tem a ideia, podemos utilizar na nossa casa, no nosso dia a dia, podemos usar para botar um pão, podemos usar no banheiro para botar um perfume, né. A gente pode reutilizar essa cestaria feita com a fibra da cana de açúcar. O trabalho da Margarida começa com a separação da fibra que sobra da cana de açúcar, depois ela lava, tritura, lava novamente, seca por vários dias o bagaço moído e faz uma goma com vinagre, água e amido de milho. E por que que vai o vinagre na goma? É porque o vinagre é um conservante. Ele mata as bactérias. E a gente tem que colocar a fibra aqui quando tá quente ainda? É, só desliga do fogão lá, do fogo e coloca em cima da fibra ali, ele bem quente e mexe, faz uma massa dele e depois dá uma sovada nele, em tudo quente. A agricultora junta a goma ao bagaço moído e depois ela começa a moldar as peças. Dona Margarida, e a senhora moldou, né? Moldei. E aí o que mais faz? Não, agora eu vou virar o pote pra tirar o plástico pra botar no sol. Pra secar? Pra secar. E depois de pronto, ela fica assim sequinha, a senhora faz os acabamentos? Sim, eu tiro a fibra da bananeira, deixo murchar ali uns dois, três dias e depois faço com agulha. Furo com furadorzinho, tudo manual e vou fazendo meus trabalhinhos aí. A qualidade e originalidade de suas peças já renderam encomendas e a carteira de artesã nacional. Como é que é pra senhora agora ver a sua cestinha, por exemplo, lá na Puxa da Boa e outras empresas já comercializando com outros produtos de Santo Antônio? Ah, fica muito bom, né? Fica bonito. Às vezes me ligam que querem tal peça e assim tá indo. Por enquanto, por enquanto ainda não tô dando quase conta, né? Por causa do tempo, às vezes não ajuda, mas o tempo estando bom, a gente faz seca rápido. E aqui a gente tem os nossos produtos, né? Dentro da cesta da Margarida, que é a nossa amiga aqui na comunidade, que começou esse trabalho finalizando as cestas com um bagaço de cana, né? Os nossos produtos são da cana. E a gente tá adorando apoiar, né? O trabalho dela, divulgar. E são lindas, né? Um trabalho muito finalizado, bem feito, com amor e dedicação. Os cestos, potes, cachepôs e outras peças estão sendo vendidas nas feiras municipais. E hoje feliz, né? De ver esse ciclo, né? Que tá sendo feito aqui, desde a plantação, desde a questão da produção de melado. E agora, a questão do artesanato aí feito, né? Com o bagaço de cana. Mostra hoje, né? Esse potencial da atividade. Que tu possa hoje, não só produzir o melado, tu industrializar. Produzir a rapadura, né? O açúcar mascavo. Como vários derivados aí da cana de açúcar. E hoje também fazendo uso desse resíduo, que é o bagaço, né? Por uma atividade também que gera renda aí para a face das famílias, né? Para uma agricultora familiar aqui. E que a gente também disponibiliza hoje nas feiras desenvolvidas no município. Feira de produtor, né? Que possa expor esses produtos para comercializar. E esse é mais um incentivo, né? Que a secretaria faz também, né? Que possa expor esses produtos para comercializar. E aí